Bom dia meu povo, aqui é o Poison Pratio com a graça de Deus para que Deus nos proteja sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com uma super dica para vocês Aqui embaixo, nós vamos fazer esse encher Nós vamos enxertar Eu já estou com uma galha aqui De uma muda que já produz Eu não sei se é da mesma grossura Porém, esse aqui é mais verde, está mais novo e já produz Eu não tenho alguém aqui para segurar a câmera para eu fazer Mas vocês devem deduzir como vai ser A gente vai ter que fazer um corte vertical de um lado só E aqui também Na acerola não pode ser no meio, gente Por que não pode? Por que não pode? Porque a acerola, ela contrai mais oxidantes E mais humildade Aí nós vamos ter que cortar um lado aqui, um lado aqui Eu vou fazer E já já chego para mostrar a vocês como é que vai ser E como nós vamos fazer Um momentinho Voltando aqui de novo aqui, gente É, como vocês podem ver aí, gente É, eu já fiz esse processo aqui Com a minha faquinha aqui Como vocês podem ver Aqui, ó, gente Eu já fiz já Eu não sei se a câmera está focando direito Você pode ver que de um lado não tem Do outro tem A mesma coisa é na outra Você está vendo aqui De um lado tem a casca De outro lado não tem a casca O que é que nós vamos fazer em seguida Nós vamos Botar Esse aqui Aqui Você está vendo Vai botar esse aqui Aqui E vamos Fechar Só um momentinho Que já já eu volto Para mostrar a vocês aí Como é que vai ficar Vocês estão vendo Só um momentinho Voltamos aqui, gente Como vocês podem ver Já está enxertado Todo o galho O enxerto foi aqui Como vocês podem ver aqui É Nós utilizamos Saco plástico Vocês podem Esse saco plástico aí Que vocês tem em casa aí Vocês podem utilizar Para fazer É Vale a pena Tentar, gente E dar resultado Está entendendo É Eu ajuntei Como vocês podem ver Vocês tem que apertar mesmo Gente Aqui, ó Bem apertado Porque eu cobri, gente A O resto da planta Gente, eu cobri na planta Eu estou isolando as gemas E estou protegendo Mais o galho Está entendendo É E assim Sustentivamente É Vai permanecer Mais tempo Esse galho vivo Está entendendo O que a gente tem que fazer Aqui É esse galho aqui Viver Para dar tempo De ela colar Uma na outra E depois ele Estourar Um das gemas dele Aí O broto Está entendendo Como vocês estão vendo Aí Eu isolei tudinho Vocês vão deixar Isolado aí Durante De um a dois meses Depois Quando vocês Verem que começar Elas empurrar Aqui o saco Elas vão começar A empurrar O saco Aí vocês vão pegar E vai Tirar o saco Não aqui Aqui você não vai poder tirar Porque aqui é a emenda Aqui vai ter que se passar Muitos tempos Depois que essa galha aqui Se desenvolver bastante Crescer Engrossar o galho Aí você vai poder tirar Mas agora nem estou cedo aqui E o vídeo de hoje Foi isso aí pessoal Espero aí que vocês Tenham gostado Se você gostou aí Dá um joinha aí Se inscreve no canal Compartilha no facebook Fiquem com Deus E tchau tchau